Sou uma pedra rolando Em plena madrugada Sou uma escada rolante Que te leva a um precipício Sou aquilo que resta Quando tudo está perdido Bebo no presente Sem futuro nem passado Sou a alegria que sente Quem tá desesperado É polegar pra baixo É polegar pra cima Quem é você Na arena dessa vida? Você não entendeu O mundo é um coliseu Você não entendeu O mundo é um coliseu Escritores de ficção científica Bizarra hardcore Bizarra hardcore Andam causando escândalo Influenciando antropólogos Pensadores Jornalistas Âncoros de TV Políticos Até mesmo adolescentes Moçais Putas Pirados E donos de casa De todos os inferiores Com a sua visão Excêntrica do que acontece Na atualidade Eles dizem que A civilização já chegou No ponto final Que o tempo voltou E estamos revivendo A romba imperial Essa visão é baseada Numa outra visão gnóstica Saturada Pirada Obitida Pelo maior escritor De ficção científica De todos os tempos O americano Philip K. Tick Nos idos de 1974 Ele disse Que tudo o que vivemos Nos últimos séculos Nos últimos milênios Desde as invasões A barra que aparece É todo miragem Que nós somos Romanos em coma licérgica Precisamos acordar Dessa coma licérgica Estamos acordando Dessa coma licérgica É o que dizem O ex-escritão de ficção científica Bizarra Hardcore Influenciando lobos solitários Influenciando seitas Influenciando partidos políticos Influenciando todo mundo A solta e volta E ver que o coliseu Assumiu finalmente A sua posição de ícone imó Junto com a cruz cristã Com a suástica Com a imagem da serpente Ouroboros Engolindo a si mesmo O tempo todo E com as estátuas Dos deuses gagompeiros Exuieres Olha em volta O que é? O que é uma cidade grande Se não um coliseu Onde rola uma festa De luta pela sobrevivência? O que é a web? O que é a internet Se não um coliseu digital? O que é o mercado? Se não um coliseu Onde rolam especulações financeiras Transformando nações e pessoas Em reféns de um cassino O que é a mente das pessoas? Se não um coliseu Onde rola a eterna batalha Entre os instintos gregários E os instintos desagregadores Coliseu Coliseu E Conimor Olha em volta Perceba sempre Roma Voltou Voltou Roma Voltou 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 É um poliseu É um poliseu É um poliseu É um poliseu Entendeu o mundo É um poliseu 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 É um poliseu